Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Escola do Legislativo realizou um ciclo de palestras abordando temas como combate à violência doméstica, saúde mental e ancestralidade feminina. Quem abriu o ciclo de palestras foi o juiz Jamilson Haddad, que falou sobre a conscientização sobre os direitos da mulher e o combate aos altos índices de feminicídio no Estado. Ele destacou a importância de a denúncia ser feita ainda nos primeiros sinais de violência. Tem municípios onde 76% das ocorrências de feminicídio não havia nenhum registro, a mulher não tinha feito nenhum boletim de ocorrência noticiando que ela estava sofrendo violência doméstica, correndo risco, ameaçada e infelizmente acabou acontecendo pior. E por vezes quando ela registrava ou ela não registrava falando com as amigas, ela falava, olha ele não vai ter coragem de praticar esse crime. O meu companheiro, o meu marido, o meu ex-marido, ele me ama ou me amava, nós temos filhos e ele não teria capacidade e não teria essa intenção de me matar, acho que é só para me deixar medo e infelizmente morreram. Então é um sinal de vermelho, de reflexão e empoderamento das mulheres, de noticiar as ocorrências, de dizer em basta, precisamos buscar combater de maneira cada vez mais efetiva essa violência contra as mulheres. O magistrado também falou sobre a rede de assistência às mulheres vítimas de violência e os serviços oferecidos pela Justiça de Mato Grosso e demais instituições. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, através da Coordenadoria da Mulher e da Alta Administração do TJ, ele fez uma parceria, uma rede de apoio, tendo o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselhos Tutelares, várias instituições que, se há na ocorrência, pode essa mulher ser encaminhada para essa rede de enfrentamento e de assistência também às mulheres. Por exemplo, nós temos hoje o pronto-socorro municipal de Cuiabá, que tem médico, tem psicólogo lá para poder atender essas mulheres, inclusive para fazer as perícias em sinais, por exemplo, de crimes sexuais, de abuso sexual, de violência doméstica sexual contra as mulheres. E tem o 180, que é um mecanismo muito eficiente, e o Poder Judiciário também tem encaminhado, por exemplo, os homens para programas, parceiro do Tribunal de Justiça, Polícia Civil, Papo, de homem para homem, para que os homens façam uma reflexão, entendam a cultura machista, entendam que nada justifica a violência e o reflexo que isso produzirá está produzindo na vida dos seus filhos, das crianças e adolescentes que presenciam essa triste violência dentro de seus lares. E nós precisamos conscientizar a população que todas as discordâncias têm os meios de resolução, inclusive através de diálogo, terapias quando estiver em crise conjugal e registro de ocorrência, ou até o Poder Judiciário para que ocorram os divórcios. O que não pode é resolver suas questões através de violência. É uma covardia brutal a agressão contra qualquer mulher, seja aqui e em qualquer parte do mundo. A importância de cuidar da saúde mental foi outro tema discutido nas palestras, já que a sobrecarga na rotina da maioria das mulheres vem se tornando grandes empecilhos para uma vida em equilíbrio. A psicóloga ressalta quais são os primeiros sinais de que a saúde mental não vai bem. Muitas pessoas pensam que você não tem ansiedade patológica, você não tem depressão, você não tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, você tem saúde mental. Não. Saúde mental é a capacidade que você tem de resolver conflitos, de lidar com o dia a dia, porque a nossa vida vai ter problemas. A questão não é ter problemas, é como você lida com esses problemas. E você vai saber que você tem saúde mental quando você consegue ter boas resoluções produtivas de problemas, quando você consegue lidar com as situações, seus pensamentos furofuncionais. Algumas características, o corpo vai dando sinal de que as coisas não estão bem, que você está com sua saúde mental comprometida, como irritabilidade. Você começa a ficar muito irritada, você começa a ficar ansiosa, e a ansiedade começa a agir no seu corpo, como tremores, fadiga, dor de cabeça, dor no estômago, coração acelerado, falta de ar. Então, quando você percebe que esses sintomas estão levando a mudanças no seu sono, então interfere no sono, você dorme demais, você dorme menos, interfere na sua alimentação, nos seus relacionamentos, seja pessoal, profissional, afetivo, sexual. Ou seja, quando ela começa a influenciar, você percebe que você não está tendo mais prazer nas coisas que você tinha, ou seja, toda a sua dinâmica começa a mudar. Aí é um alerta, acende a luzinha vermelha que sua saúde mental não está boa. E aí E aí E aí E aí E aí